A gente vai falando agora sobre o Dia das Mães, é, está quase chegando, é em maio, né gente? E uma pesquisa de intenção de compras realizada pela FEComércio aqui de Mato Grosso do Sul em parceria com o SEBRAE, gente, aponta que neste ano o Dia das Mães deve movimentar mais de 15 milhões de reais na economia aqui de Três Lagoas. Depois de dois anos de pandemia, com uma série de restrições, agora, neste ano, os consumidores podem voltar às compras mais tranquilos, sem o uso de máscara, inclusive, e escolher o presente que vai dar para a mãe. E segundo uma pesquisa da FEComércio, 75% dos entrevistados pretendem presentear as mães neste ano. Segundo o presidente do Sindicato do Comércio Varejista de Três Lagoas, Suede Silva Torres, a expectativa para este ano é boa. Ela demonstra, né, a vontade do consumidor em comprar um pouco mais, né? Você vê 15 milhões e meio de movimentação econômica, é um valor expressivo, né? E também mostra que as pessoas estão propensas a comprar um pouco mais, vamos dizer. Cada pessoa gastar 340 reais em presentes e comemorações, né? E também, outro lado bom, que 80 e poucos por cento das pessoas querem comprar à vista, né? Isso é muito bom. E nós vemos que a mudança de comportamento, ela está vindo, não muito rapidamente, mas eu acho que na própria cabeça das pessoas, né? Por conta da calmaria, da pandemia, de toda essa situação, nós teremos sim um ano de 2022, agora o dia das mães e dia dos namorados, são as duas maiores datas, né? De expressão no calendário de venda do ano. E nós esperamos que vendamos bastante. Eu acho que a população está vindo mais para o centro da cidade, visitando os comércios, pesquisando o preço e comprando mercadorias. Nós não teremos uma recuperação como uma avalanche, mas eu acho que é muito melhor termos uma retomada com mais calma, mas com bastante consistência, porque aí sim nós teremos a firmeza e a certeza de que o nosso comércio vai retomar e voltar àquela situação que nós tínhamos antes da pandemia. O dia das mães é a segunda melhor data de vendas para o comércio, mas nos últimos anos tem empatado com o dia dos namorados. Essas datas só perdem para o Natal. De acordo com a pesquisa da Fê Comércio, a maioria dos entrevistados pretende comprar roupas, vestuário para presentear as mães nesta, que é a segunda melhor data para o comércio. E você vê que foram privilegiados aí o setor de vestuário, de confecções, de perfumes. Então, é importante tudo isso. Então, acho que o comércio vendendo, a maioria nesse segmento, acaba puxando as vendas para os outros segmentos também. São os outros segmentos que têm, vamos dizer, como necessidade. Vamos dizer, o camarada precisa comprar um sapato, ele precisa trocar um óculos, ele precisa trocar de telefone. Então, são muitas outras atividades que acompanham também o aumento de vendas que há nesses produtos que se vende mais. A pesquisa apontou que 75% dos entrevistados pretendem presentear gastando, em média, R$ 185,00 e 61% farão comemorações, com gasto médio de R$ 163,00. Somente com presentes, o levantamento aponta uma injeção de R$ 9 milhões na economia local, enquanto que, com comemorações, o valor a ser movimentado no comércio de Três Lagoas deve chegar a R$ 6,00 milhões e meio de reais. Em relação às comemorações, 80% dos entrevistados vão passar o Dia das Mães em família e pretendem comprar ingredientes para o preparo da refeição. Já 18% pretendem comemorar a data em um restaurante ou similar, e 0,70% declararam que vão viajar para visitar a mãe e 0,70% pretendem pedir uma refeição pronta. Segundo o presidente do CIN de Varejo, a movimentação ocorre em cadeia. É uma cadeia. A pessoa vai visitar a mãe em outra cidade, ela tem que preparar o carro, ela tem que trocar um pneu, fazer uma regulagem, comprar uma roupa nova, ou mesmo abastecer o carro, enfim, ir no supermercado para comprar um produto para levar, um buquê de flores. Então, eu acho que o movimento do comércio aumenta realmente com relação a essas datas. E todo o comércio é privilegiado porque acontece realmente essa diversificação nas compras e a tendência é que nós tenhamos um ano de 2022 bem melhor do que 2021. Eu torço para isso, Ana. A Andressa Jaqueline ainda não comprou o presente para a mãe, mas diz que vai comprar. Eu estou sem dinheiro agora para deixar para comprar mais para frente. Mas vai comprar? Vou. O que você pretende dar para sua mãe? Ai, ainda não sei o que eu vou dar para ela. Eu estava pensando em um buquê de flores e chocolate, mas eu não sei. E você é a mãe ou não? Sou. E você vai ganhar o que do dia das mães? Vai saber que o meu marido quer dar, meus filhos e ele todo ano fazem alguma coisinha e me dão juntas. É importante ganhar presente? Com certeza. Suzelei Borsato também vai presentear a mãe, mas ainda não comprou o presente. Estou pretendendo comprar. Já sabe o que vai comprar? Ah, eu estou querendo dar um calçado. Isso. Todos os anos você presenteia a mamãe? Sim, todo ano. E você também é a mãe, está com a filha aqui do lado. A filha já escolheu o presente da mãe? Já tenho em mente. Já? Já. Todos os anos presenteia a mamãe? Sim. É? Sim. Gosta da mãe? Amo. Demais. Se o mundo soubesse quanto é a mãe, ela teria a vergonha de ser tão pequena. É? Que legal. Que declaração, hein? É, então. Assim eu choro. Agora já está aqui no comércio, aproveita e já fala, olha, eu quero ganhar isso, né? Então, é, se ela pudesse me dar alguma coisa bem especial, né? Eu não vou falar o que para ela, porque eu vou auto-sugestionar, né? Eu vou deixar o coraçãozinho dela escolher.